Maria Belen Silvestres, mais conhecida como Bel, é diretora sênior de cuidados com a casa da Procter & Gamble Brasil. Ela é natural da Argentina, tem mais de 10 anos de experiência na área de gestão de marcas dentro da Procter & Gamble e já atuou em vários mercados na América Latina, incluindo a Argentina, Panamá e Brasil. Ela é formada em gestão de negócios pela Universidade San Andrés e tem MBA em marketing pela FGV. Além do background profissional, a executiva também é praticante assídua de montanhismo desde 2015 e está se preparando para escalar o Monte Everest. Maria Belen Silvestres, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui. Ah, que bacana. Bel, você é mais conhecida como Bel, então deixa eu te tratar assim também. Quando a gente recebeu aqui a sua história, a gente ficou louco para contar aqui no Café com a DM, porque justamente como eu falei aqui na introdução do programa, parece que não tem nada a ver falar de montanhismo e relacionar isso com o mundo dos negócios, mas tem absolutamente tudo a ver. A gente pode extrair muitas lições, então estou muito empolgado aqui para aprender com você de todas as lições que você tem aqui dessa experiência com o montanhismo e também dessa preparação para escalar o Monte Everest, que é o monte mais famoso do mundo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, contar um pouquinho da sua história, como é que você se interessou. Primeiro, pelo mundo dos negócios, como eu falei aqui, você é formada, é nossa colega também, formada em administração, gestão de negócios. E como é que você passou a se interessar também pelo montanhismo? Conta para a gente um pouquinho aí, Bel. Uma é um pouquinho mais velha do que a outra, o interesse pelo marketing. Eu comecei muito o meu interesse quando eu estava estudando na universidade. Eu tinha muito um interesse e uma curiosidade pelo consumidor. Como mudar a mentalidade, como são as escolhas do consumidor. E então, né, que é melhor e qual é a área que melhor entende o que é mais perto do trabalho do consumidor, que é a área de marketing. E, obviamente, né, uma das melhores e maiores empresas de marketing de consumo massivo do mundo é a P&G, a Procter Anganda. Então, para mim, foi um perfeito fit. E eu comecei como estagiária, né, e aí, ao início, eu estava muito em testar e errar. Então, eu falei, vou começar aqui se eu não gosto. Vou sair, ainda sou muito nova, vou viajar. Eu sempre gostei, aventura, né. Por isso, depois também me apaixonei pela montanha. Mas, uma vez que entrei na Procter, mas nunca saí, me apaixonei pelas empresas, a cultura, como trata o consumidor. E, bom, depois de mais de 10 anos, mais de 3 países e quase trabalhando para toda a Latinoamérica, ao longo da minha carreira, aqui estou no Brasil, país que adoro, apaixonada por ele. E, com respeito ao montanhismo, como eu falei, eu sempre fui muito aventureira. E eu tenho um sonho na minha vida, que é recorrer ao mundo. Eu quero viajar, eu acho super bacana conhecer culturas diferentes, países diferentes. Quanto mais remoto, melhor. E, em uma viagem, em 2015, eu estava viajando pela China e Tivete. E aí, eu cheguei na base do Everest. Eu não sabia nada de montanhismo. O máximo de montanhismo que eu fazia era um que outro trekking, né? Pelo sul da Argentina, ou mesmo pelo interior do Brasil. Mas, nunca nada profissional. E aí, eu cheguei no Everest, me apaixonei por essa montanha, vi a monstruosidade que era a montanha mais alta do mundo. E eu falei, eu quero subir ao topo dessa montanha. E, desde aí, comecei toda a minha trajetória para esse objetivo. E, com isso, eu comecei, né, em 2016, um objetivo que se chama Os Sete Cummins, ou Seven Summits. Que é subir a montanha mais alta de cada continente. Então, são sete continentes, subir a montanha mais alta de cada um. E, nesse trajeto, é que estou, né, já subi quatro das sete. Este ano, planejo completar as seis das sete. E, em 2024, se Deus quiser, estar no Everest. Que bacana. Olha só, eu não sabia, né, que existia, assim, esse desafio de escalar as sete montanhas mais altas do mundo. Mas, que bacana. Estamos conhecendo aqui, no Café com a DM, né, a história da Maria Bel Silvestres. E, eu achei interessante que você comentou, né, que você se apaixonou pela P&G, assim que você entrou. Você entrou como estagiária. E, desde então, vem desenvolvendo uma carreira na empresa. Aqui é só um parêntese, aqui no nosso bate-papo. Acredito que, já faz mais de um ano, a gente recebeu aqui a Juliana Azevedo, que é CEO, né, da Procter & Gamble no Brasil. E a história dela também é super interessante. Ela repete algumas coisas que você falou, né, no seu discurso sobre a empresa. E ela entrou também como estagiária e, hoje, né, é presidente aqui da companhia no Brasil. Então, realmente, essa é uma empresa admirável. Eu tenho uma admiração muito grande, né, pela P&G. E, que bacana, né, saber de você, que faz parte, né, que também, né, tenho a mesma opinião. E ter líderes como o Ju Azevedo também faz a diferença, né? Porque, obviamente, você está, tem parte de cultura, tem parte que você faz, mas 80% do seu tempo, ou muita gente fala que você pode ser feliz ou não feliz, laboralmente, e muito depende do seu chefe. Ter líderes que inspiram, como o Procter tem, é muito, é muito importante. E Ju, obviamente, sendo hoje nossa sector líder, né, a presidenta de tudo Latinoamérica, que, sendo mulher também, é uma honra, um orgulho, que, meu, é o máximo. Que legal. E eu já deixo aqui também a indicação para os nossos ouvintes, né, para procurarem, aqui na relação de episódios do Café com a DM, o episódio com a Juliana Azevedo. Foi um dos episódios mais comentados, teve uma repercussão muito bacana, né, e uma trajetória também bastante inspiradora. Agora, Bel, me conta o seguinte, qual que é a relação que você enxerga, né? Assim, a gente sempre faz esse paralelo entre escalar montanhas e o mundo dos negócios. A gente enxerga, por exemplo, bom, que a nossa carreira é como se fosse a escalada de uma montanha, né? Colocar um negócio é como escalar uma montanha. Você enxerga também dessa forma, e foi isso que te motivou, por exemplo, a topar esse desafio de começar no montanhismo? Olha, 100% tudo que você falou. Tem muito a ver. Eu tenho muitos aprendizados e cada dia que eu vou para uma montanha nova, eu aprendo novas coisas. Agora, eu não vou ter mentira. Não acho que eu comecei a montanha, porque isso ia impactar a minha trajetória profissional. Agora, eu me apaixonei pelo objetivo, eu comecei, gostei, e comecei a entender que tem muita coisa que se relaciona à montanha, que você pode pegar de aprendizado para realmente ter sucesso na carreira profissional. E isso é um pouco o que eu sempre falo com as pessoas que tenho perto, inclusive dentro aqui da Proctor, que tem muitos aprendizados que eu levo e que eu adoro compartilhar com quem quiser ouvir, porque eu acho que vale realmente a pena. Você pode compartilhar, então, algum desses aprendizados? Quais são as principais lições que você conseguiu extrair a partir dessa prática do montanhismo? E que aí você, lá na sua prática profissional, começou a mudar de alguma forma como você encarava o trabalho? Teve alguma mudança nesse sentido? Ou você fortaleceu alguma prática que você já tinha, alguma crença, e que você conseguiu, assim, a partir da prática do montanhismo, consolidar ainda mais? Tenho, tenho vários. Então, você me fala se em algum momento eu estou me passando do limite. Que isso, não, não tem limite. O primeiro que eu falaria, que eu acho que é um aprendizado para qualquer profissional que quer chegar longe na sua carreira, é ter uma visão clara e um objetivo claro. Isso, para mim, é fundamental. E eu vejo cada vez mais que muitas vezes, quando as pessoas estão frustradas, quando as pessoas têm muita mudança de direção, quando as pessoas têm muito retrabalho, é porque essa visão não está clara. Então, para mim, isso é fundamental. Além disso, não só ter uma visão clara, mas ter uma visão que seja grande o suficiente. Porque eu, quando falo muito, é todos queremos na vida, ou muita gente na vida profissional quer alcançar seu extraordinário. Eu sou uma pessoa ordinária que eu quero alcançar meu extraordinário. E por isso, eu subo as montanhas. E meu extraordinário é o Everest para mim. E isso está muito claro. Baseado nesse extraordinário que eu defini, eu comecei a traçar meu plano para atingir esse objetivo, que é chegar ao cume do Everest. Isso que parece tão simples em uma montanha de definição, né? Depois de atingir, é muito mais difícil. Mas isso que parece tão simples de definir, muitas vezes no âmbito do trabalho, não é. Você pode perguntar para a mesma equipe o que sucesso significa, qual é a visão, o objetivo final, e a grande maioria não sabe ou você provavelmente vai receber respostas diferentes, mesmo trabalhando na mesma equipe. Então, para mim, o básico do básico é que tem que tomar o tempo para definir qual é essa visão e que realmente, se queremos alcançar algo extraordinário, tem que ser grande o suficiente. Ao ponto de que, quando você coloca essa visão grande o suficiente, você tem essa insegurança de, meu, não sei de como vou chegar, eu estou louca em colocar algo assim. Meu, eu quando falava do Everest, para a minha família, meu namorado era, meu, você está louca, ou davam risada, isso não é alcançável, etc. Mais você recebe esse tipo de comentários, mais você tem que ter certeza que você está atrás de algo grande e extraordinário. Então, se eu deixo, as duas coisas que para mim são básicas, é que definir muito clara qual é essa visão, mas essa visão, se realmente queremos alcançar algo grande, tem que ser grande o suficiente que nos crie essa inconformidade de que provavelmente o início, não vamos a saber, não vamos a ter todas as respostas de como alcançar. E está certo, porque se tivéssemos todas as respostas, provavelmente não é grande o suficiente. Então, para mim isso foi um aprendizado que eu mudei a forma em que eu pensava no trabalho. Quando comecei a analisar do meu Everest, parece uma loucura, mas se alcançava, e hoje cada dia mais, eu estou mais perto de alcançar. E eu não tenho certeza que vou alcançar. Não sei, o tempo pode variar, mas eu sei que vou alcançar, e eu vou trabalhar em posse disso. Então, para mim isso é algo, um básico, mas que muitas vezes, mesmo dentro da prótora, acontece que não está 100% claro. Assim, só para destacar um ponto da sua fala, que você falou que se você tem todas as respostas, provavelmente aquilo que você está ambicionando, atingir, não é grande o suficiente. E eu achei, assim, essa colocação perfeita. Eu fiquei refletindo sobre ela, lógico, sobre tudo que você falou, mas especialmente nesse trecho que eu queria destacar, porque vale a pena a gente até fazer uma frase sua aqui para publicar aqui nas nossas redes, porque é realmente uma fala muito verdadeira. Eu achei bastante profundo isso. Conjunto com isso, quando você realmente define o que é sucesso, o que é isso, grande o suficiente, que dá essa desconfiança, que você deixa a gente insegura, porque não sabe se vai atingir, não vai conseguir atingir, é começar a planejar. Agora, para começar a atuar, não precisamos ter todas as respostas. Porque o que acontece? Se nós, só para começar, nos aproximar de nossos objetivos, esperamos ter todas as respostas, ou provavelmente nunca iremos começar, ou provavelmente vamos começar tão tarde que já perde o objetivo, perde o sentido. Então, o que eu falo com todo mundo é, está bem não ter todas as respostas, mas comecemos pelo passo 1. E provavelmente, ao longo dessa jornada, você vai mudar. Se você tem todo o seu plano fechado, em uma caixinha, que você já sabe, A, B, C, B, quando você começa a transitar a trajetória, o caminho, você começa a perceber que algumas coisas você vai ter que mudar, ajustar, então não adianta ter todas as respostas desde o momento zero. Então, o meu conselho, a minha dica para todos é, comecem. Comecem pelo passo 1. Na montanha, eu não sei ainda se tenho todas as respostas para o Everest. Pensa que para escalar o Everest, você precisa da parte técnica, a parte de tempo, dinheiro, tinha um monte de incertezas para realmente alcançar esse objetivo. Mas isso não me freou, não é que comecei uma vez que tinha tudo isso mapeado. Mas eu comecei. E como que eu comecei? Comecei pela primeira montanha. E aí, na primeira montanha, eu comecei a aprender coisas sobre mim. Se eu era boa, não era boa para subir. Se eu tinha mais dificuldades, se era mais fácil algumas coisas para mim. O dinheiro, como conseguir o dinheiro, quanto tempo precisava para treinar, para conseguir as capacidades, que eu precisava para subir. Mas eu não fiquei só no marco teórico antes de começar. Eu comecei. E isso é o mais... Hoje em dia, que o mundo move tão rápido, não podemos esperar ter todas as respostas. Você precisa começar. E você vai errar. Você se vai frustrar. Mas é parte da jornada de crescimento e de aprendizado que você precisa para você alcançar realmente esse extraordinário. Obviamente, linkado a isso, na montanha, tem uma frase que se chama, que é falhar bem. muitas vezes no âmbito corporativo, nós temos muito medo de falhar. Não queremos falhar porque achamos que vão achar que você não é bom, porque achamos que você não está entregando o resultado. Tem muitas variáveis do porquê nós e até inclusive para cuidar de nossas psiques, né? Muitas vezes afeta o ego. Você... Mas, meu, falhar, isso que eu falo muito também internamente, é obrigatório. não é necessário, é obrigatório. Em qualquer esporte, para chegar ao extraordinário, você tem que falhar um milhão de vezes. Isso não é só no campo do montanhismo. Pensa todos os que são top notch num esporte. Para chegar realmente ao topo, eles falharam quantas vezes? Um milhão de vezes. E nessas falhas, eles iam aprendendo. Então, falhar é necessário, é obrigatório. Agora, o que é importante de falhar? Você precisa aprender para não voltar a falhar sempre sobre o mesmo erro. E o segundo ponto é o risco, né? Se você... Se o risco de falhar é maior do ganho que você vai ter, então, cuidado. Na montanha, isso é muito importante. Porque na montanha, o risco de falhar, inclusive, pode ser até a morte. Se você falha mal na montanha, você pode até morrer. Então, existe um termo dentro do montanhismo que é você precisa falhar, mas falhar bem. Que é tudo bem. Às vezes vai acontecer que você não consiga chegar no cume, mas aprende de por que você não chegou. e tenha cuidado que o risco que você toma não pode ser maior do ganho que você pode ter. Porque você, se não na montanha, é perigoso. E isso, pra mim, foi muito... Isso foi uma mudança também de mindset que eu tenho agora. Porque antes, eu era dessa de eu quero ser perfeita, não quero falhar. Ou por medo de falhar, até às vezes você não quer arriscar. Mas, meu, falhar é necessário, é obrigatório. Senão, dificilmente você vai chegar no topo. Eu achei legal o que você falou agora e eu estou lembrando aqui de uma frase, é uma frase bastante conhecida, eu acho que não tem nem algum autor conhecido, que ela diz o seguinte, que na subida do Everest existem centenas de corpos de pessoas altamente motivadas. E lógico que é impossível você trilhar uma jornada como essa sem um grande grau de motivação. Mas essa questão do risco que você falou, ela está presente ali durante todo aquele processo. E é diferente assim, Bel, porque, por exemplo, um empreendedor, um profissional, ele tem que correr riscos na sua profissão. Isso é inegável. Mas esse risco do Everest, ele é opcional. Você escolhe correr esses riscos para poder escalar essa montanha. E aí, como é que você encara essa questão, Bel? assim, o benefício de você chegar lá compensa esse risco que pode ser a sua própria vida? Olha, na montanha tem risco. Mas se você faz as coisas certas, o risco diminui significativamente. De fato, o risco de morte no Everest, já que estamos falando do Everest, é menos de 1%. É muito baixo. Se você faz as coisas certas. e se você toma os riscos calculadamente. E que coisa você pode fazer? Que é outro aprendizado que eu aplico muito também na parte do business. A primeira é se conhecer. Você tem que ter muito claro na montanha quais são as suas fortalezas e quais são as suas debilidades. Isso é fundamental na montanha. Por exemplo, para mim, eu tenho como fortaleza que eu me adapto muito bem na falta de oxigênio. Eu sou muito boa nisso. Meu organismo se adapta muito bem. Então, eu sinto menos a altitude versus outras pessoas. Agora, meu grande problema é levar grandes pesos e o frio. Então, o que que eu faço? Eu foco muito na parte das minhas fortalezas para levá-las ao máximo porque isso me vai ajudar a realmente chegar no topo. Mas eu também trabalho nas minhas debilidades para que isso não seja uma barreira que pode colocar em risco até minha vida. Então, eu foco muito em como elevar e treinar essas debilidades que eu tenho também para que amanhã não seja uma barreira. e o segundo ponto sobre o risco tem um risco que você não controla que muitas vezes é o ambiente mas tem um risco que você se controla que é os atalhos. Muitas pessoas que na montanha terminam morrendo muitas vezes quando não é por uma causa natural é porque tentaram pegar um atalho ir mais rápido do que eles deveriam ir por um caminho porque no outro tinha muita gente então na montanha tem uma expressão muito conhecida que é africana que é pole pole passo a passo porque os atalhos podem ser mortais na montanha isso é o mesmo na carreira na carreira muitas vezes nos dá ansiedade que queremos crescer rápido como eu faço isso mais rápido como eu sou promovida como eu sendo uma startup já de nada chego ao topo os investimentos também as pessoas querem sempre esses atalhos e sempre se dão mal exatamente então tem muito cuidado com os atalhos a vida é longa a carreira é longa então muitas vezes os atalhos podem parecer a coisa certa para alcançar o objetivo mais rápido mas se você está indo detrás de algo grande realmente tem que ter cuidado porque muitas vezes os atalhos vêm com uma consequência muito grande e as maiorias das pessoas pode ter um porcentagem que vai dar certo mas muitas vezes não então a jornada é longa então passo a passo que você passo a passo com constância e trabalho duro você chega que legal o Bel você já escalou quatro das sete montanhas então você já sentiu a alegria de chegar no topo da montanha qual que é realmente o sentimento de se chegar ao topo e quanto tempo dura essa alegria e eu queria fazer o paralelo também com as conquistas que a gente tem na vida enfim quando a pessoa tem o objetivo de conquistar o primeiro milhão conquista o primeiro milhão e depois fica aquela bom mas e daí e eu queria saber qual que é o paralelo que a gente pode estabelecer também entre chegar no topo da montanha e essas conquistas que a gente tem na nossa vida também olha chegar no topo da montanha faz valer todo o trabalho duro que você fez antes e durante essa subida é um sentimento de satisfação de orgulho de alegria de conexão com o lugar com você mesmo é indescriptível mas só o processo não é fácil por isso cada montanha é como se fosse um mini Everest porque nessas montanhas no processo de subir eu sofro às vezes estou frustrada às vezes até mesmo duvido de mim mesma de por que eu faço isso por que eu decido fazer isso para sofrir para ter frio para não tomar banho sabe coisa que você fala meu por que eu faço isso mas uma vez que você chega é um trabalho duro mas vale a pena vale muito a pena agora com respeito de quanto dura eu falaria que dura e é grande o suficiente para te motivar para seguir para a próxima e é o que acontece com o primeiro milhão você fica feliz mas no momento que fica feliz você já começa a pensar no seguinte milhão e é assim a vida agora uma dica que eu posso dar o mais importante é o trajeto ser felizes durante o trajeto porque no momento que você chegou obviamente você tem esse momento de éxtasis que tem uma duração duas semanas mas depois eu já estou pensando no próximo e a felicidade obviamente você segue estando feliz mas baixa um pouco então a chave é ser feliz e desfrutar do processo e do trajeto para que quando você chega você consiga desfrutar mas depois já começar a pensar qual é o próximo qual vai ser o seu próximo passo que legal você sabia que tem um provérbio haitiano que diz o seguinte que atrás da montanha tem mais montanhas que a gente não escala uma montanha para chegar numa terra sem montanhas e a nossa vida é esse constante escalar de montanhas durante a vida toda constantemente o topo da montanha é a base da próxima fala então é assim aí a vida é assim você tem um filho depois quer ter dois você é gerente você quer ser diretor entendeu você quer sair da minha companhia mas já quer ter sua própria companhia então sempre nós estamos porque o ser humano gosta de ter objetivos algo pelo que viver dia a dia ter um propósito na vida então é importante ter claro esses objetivos propósitos que você quer alcançar na vida que legal o Bel você tem algumas dicas para quem está escutando aqui o nosso bate-papo lógico que a gente está fazendo aqui um paralelo bastante estreito aqui com o mundo dos negócios mas eu acredito que tem gente que está se interessando agora pelo montanhismo você tem algumas dicas para essas pessoas que querem começar no esporte o que elas devem fazer quais são os primeiros passos cuidados enfim como é que se prepara para ser um montanhista olha para ser montanhista o primeiro que eu falaria é eu acho que foi a segunda dica que eu dei comece comece por uma montanha mais baixa mais pequena Kilimanjaro na África é uma montanha das sete cumes que é mais turística e é acessível desde o ponto de vista de dinheiro e é um lugar maravilhoso para depois fazer safári por exemplo ou mesmo interior do São Pablo ou Monte Roraima no Brasil tem algumas montanhas que dá para começar então eu falaria comece vá para a montanha né e tentem fazer uma montanha muito importante o que falei vão com alguma agência especializada porque pode ser perigoso então eu falaria vão com alguém que tenha experiência porque uma montanha pode ser muito traicionera né pode pode trair muito tem muitas coisas que podem mudar desde o clima comida parte técnica então se eu sim tem que ir acompanhado e eu falaria comece a terceira é um bom equipamento isso é fundamental na montanha se você não tem um bom equipo botas roupa brigada roupa para frio etc é provável que você vai ter problemas e você não vai ter uma boa experiência ou inclusive vai ter que voltar e uma vez que você começa e prova essa primeira você vai começar a ver se você é bom se você curte se você gosta e aí seguir avançando treinando né sempre tem que treinar e se não é o nível que eu faço que realmente para mim como eu quero escalar o Everest né eu sempre falo que é o meu segundo trabalho eu trabalho na Proctur mas também trabalho para o Everest é uma ótima maneira de curtir a vida estar perto da natureza mas sempre com cuidado né e acompanhado de gente experiente e com relação ao preparo físico né eu por exemplo eu já tentei escalar em festa de aniversário quando monto aquelas paredes né e não consegui sequer escalar essa parede de brinquedo essa montanha de brinquedo né é preciso assim se preparar fisicamente para poder realmente encarar esse desafio ou simplesmente como você disse né começa que você vai enfim né durante a caminhada você vai desenvolvendo ali o jeito de se fazer o bom do montanhismo que tem diferentes técnicas e diferentes dificuldades o que você está falando é escalada literalmente em pedra em montanha mas você tem alpinismo que dentro do alpinismo é mais como se fosse um trekking um pouco mais alto né que você tem que ter cuidado às vezes pode ter corda então não precisa ir e vocês tem que se perguntar o que vocês gostam o que vocês querem direto para esse tipo de escalada ou atividade na montanha tem uma tem atividade que são mais simples para começar que é por exemplo alpinismo que é como se fosse um trekking em uma montanha um pouco mais de altura algumas outras dificuldades mas mais simples do que ir diretamente para a escalada e com respeito ao treinamento como eu treino eu treino muito né com força perna você precisa estar forte de pernas especialmente e também aeróbico e um terceiro fator que é fundamental na montanha que me ajudou também muito na parte do business é a partir da cabeça muita gente não chega no cume da montanha porque primeiro você perde e se rende de cabeça fala não consigo tem uma uma dica que é uma frase que se fala na montanha que é provavelmente quando você fala que não pode mais você na verdade tem um 40% mais para dar porque você muitas vezes cai primeiro da cabeça do que realmente seu corpo está exausto então a cabeça é muito importante como no business né especialmente em momentos difíceis do business ser na cabeça ser muito calmo poder analisar todas as coisas sem se colocar nervoso sem se cair sem pensar que a coisa não vai dar certo é fundamental para você poder pensar claramente e tomar as decisões corretas e qual que é a importância do guia nesse processo né de um mentor a pessoa que vai te acompanhar qual que é a importância eu acredito que seja fundamental você ter alguém que realmente entenda que conheça o caminho né se você for assim por conta própria realmente né é um risco muito grande meu o líder da montanha eu vejo muito como o líder de uma urbanização pode te ajudar a crescer pode te ajudar a sair da companhia ou seja não conseguir chegar na meta pode te ajudar a aprender mais coisas sobre você então o líder numa montanha é fundamental como eu acho que é também no negócio o líder é quem define o caminho analisa o bem-estar de todo o grupo analisa como está o grupo se tem alguma pessoa melhor pior nas capacidades que tem então planeja estratégia de como ter sucesso e chegar no acume é a pessoa que no momento difícil vai ter que tomar uma decisão difícil mesmo se o grupo não quer ou o grupo quer seguir então o líder é fundamental para ter sucesso na montanha como é fundamental para que um business seja vencedor e mesmo se inspirar se você não acredita no seu líder na montanha você já não vai com confiança provavelmente você não vai chegar porque você não vai acreditar em ele vai querer voltar porque vai pensar que sua vida corre peligro então realmente ter um líder inspirador que saiba e cuide das pessoas é tão importante em uma montanha quanto em um negócio sensacional muito bem Bel a gente tem um quadro aqui no programa que é o livro da semana que o entrevistado geralmente deixa uma indicação de leitura uma às vezes até mais de uma indicação e eu estou super curioso para saber qual é o livro que você vai indicar aqui para os nossos ouvintes bom é muito em linha com o que eu já falei que é start with why começar pelo porquê que está muito atrelado ao que eu falei né de porquê você está fazendo isso qual é o seu purpose esse livro para mim meu mudou a minha vida porque aí eu comecei a parar a bola e falar meu cada coisa que eu vou fazer vamos entender realmente se faz sentido porquê que eu estou fazendo porquê que eu sou parte dessa companhia porquê que eu acredito no meu líder então start with why Simon Sinek né que ele é um autor maravilhoso para seguir nas redes sociais para ler os livros dele Never Eat Alone fala muito dos líderes né dos líderes do futuro muitos de seus livros então eu super recomendo ele é muito didático e com conceitos muito simples eu também gosto muito desse autor né e está traduzido já para o português né comece pelo porquê pela editora Sextante se eu não me engano é da Sextante o livro do Simon Sinek aqui no Brasil muito bem Bel eu não sei nem como te agradecer pela presença aqui no Café com ADM a gente pôde finalmente né concretizar né transformar essa metáfora da montanha que a gente utiliza tanto aqui no mundo dos negócios para a realidade você trouxe toda a sua experiência nesse esporte e os paralelos são perfeitos né então assim os nossos ouvintes com certeza aprenderam muito e a gente está aqui na torcida para que você em 2024 chegue ao pico do Everest e que volte aqui no Café com ADM aqui para contar também como é que foi essa experiência Obrigada eu vou voltar feliz tenho muita eu posso falar horas então não quero deixar a sua audiência chateada e entediada mas eu sou feliz de voltar quando você me convide Que legal muito obrigado mesmo e cada vez mais sucesso aí nas suas escaladas valeu Bel um grande abraço até a próxima Muito obrigada tchau tchau Tchau